Música Pessoal, estou curtindo o Marinha Encantado, muita luzinha, muita decoração, catedral, praça da prefeitura, tudo está muito lindo. Agora lindo mesmo é você curtir o Festival Gastronômico de Natal, promovido pela Abrazel, a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes da região noroeste do Paraná. São pratos que vão aí de R$19,90 até R$69,90 e você vai poder curtir lanches, sobremesas, pratos especiais. E quem sabe escolher o melhor prato do Natal, é isso aí, você vai escolher o melhor prato do Natal do Festival Gastronômico da região noroeste do Paraná. Eu vou um por um gente, eu faço questão porque eu viajo o mundo, vou nos melhores restaurantes do mundo, mas nas férias é a hora de vir pra Maringá, curtir essa região que eu adoro, essa cidade que eu adoro, tenho certeza que você vai curtir também. Vou citar aí pra você todos os restaurantes que você possa curtir um por um, segue aí! Arro Bar Bodega 18 Burger Perk Caldeirão Enfeitiçado Cantinho da Bahia Coronel Zacarias Firula Bar Raiko Yakiniku Umaito Labrasa Maná Mariyaki Sushi Bar Patio Lavier Pizza do Gordo Restaurante Parque do Japão Seu Belarmino Sorvete Vanilla Cakes 07 Açaí Drink Auma Café Auma Café Auma Café Auma Café E aí